Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre a conclusão do mês de abril. Em abril, assim como em março, foi um pouco corrido e aí eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, mas eu também assisti bastante coisa, então acho que tá compensando, né? Tá mais ou menos no estilo de março. Eu soltei o vídeo de março um pouquinho com atraso e esse de abril tá saindo um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas eu vou tentar manter aí uma frequência e tentar não atrasar em maio, então vocês me perdoem. Mas antes de começar falando o que eu li, o que eu assisti, já deixa seu like se você gostar do vídeo, comenta aqui embaixo o que você anda lendo, o que você anda assistindo, que eu adoro saber as dicas de vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve se você ainda não for inscrito, que você me ajuda muito. Como sempre, eu vou começar pelos livros que eu li no mês de abril. E o primeiro livro que eu li, então, foi o Negação, da Deborah Yip Lipstadt. Esse é um livro que vai contar sobre o processo judicial entre a Deborah e o historiador David Arvin. Esse aqui é um caso de negacionismo do Holocausto. Esse David Arvin, ele era extremamente negacionista e ansemita, e aí ele processa a Deborah por simplesmente falar que ele era negacionista. É bem bacana de ver. É um pouco diferente dos demais livros de julgamento que eu vi, que eu já li, porque a Deborah, ela é historiadora, então a forma com que ela escreve é um pouco mais contada, a história, tudo. Então, é bem bacana de conhecer, acho que é um livro tranquilo de se ler, pra quem aí gosta desse tipo de assunto. Recomendo bastante. Logo mais eu vou fazer um vídeo falando sobre essa história aqui, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer. Segundo livro que eu li no mês foi o Incrível, porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, do Michael Sherman. Esse aqui é um livro que vai falar sobre pseudociência, sobre... também tem um capítulo que ele fala sobre negacionismo, tem um capítulo que ele fala sobre... porque as pessoas acreditavam em bruxas, a necessidade do ser humano em crer em alguma coisa. É bem bacana, ele conversa muito com o mundo assombrado pelos demônios, o Carl Sagan, que é um livro que eu li também, acho que em fevereiro ou janeiro, alguma coisa assim. Gostei bastante, eu tô louca pra ler o outro que eu tenho dele aqui em casa, que é o Cérebro e Crença. E mais pra frente também eu pretendo falar dele aqui pra vocês. Terceiro livro que eu li no mês foi o Nariz, do Nikolai Gogol, que é uma novelinha, é um livro curtinho, eu li esse livro em uma sentada. Nikolai Gogol é um autor russo. E esse livro é divertidíssimo, gente. É a história de um cara que um dia ele acorda e ele tá sem o nariz dele, e o nariz dele saiu por aí andando e meio que vira uma pessoa, assim. É bem bacana, é bem divertido, bem engraçado, você lê rapidinho. Vale a pena conhecer, sem contar que essa edição da Antofágica tá a coisa mais fofa do mundo. Ai, gente, ó, veio com um cartão postal muito fofo. E ele tem diversas imagens, diversas ilustrações. Ai, é uma gracinha. Eu curti bastante. Ter o último livro que eu li no mês foi a Caverna dos Dios da Saramau, que é um dos livros que tá na minha meta de 10 livros pra 2021, que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, e aqui nos cards também, se você ainda não assistiu, quais são as metas que eu coloquei pra mim no ano de 2021. E esse aqui era um deles. Eu gosto muito de Dios da Saramau, e eu fiz um vídeo falando sobre a Caverna, que provavelmente, se ainda não saiu, vai sair logo, logo. E gostei muito desse livro. Depois vocês assistem o vídeo lá pra poder ver o que eu achei. E de livro, gente, foi isso. Eu li, então, quatro livros, né? Não foi muita coisa, né? Mas foram leituras que eu gostei. E, por último, eu li um mangá. Eu também só li um mangá no mês, que foi o segundo volume de Recado a Adolf, que eu já tinha falado na conclusão de março, que isso aqui é uma obra-prima, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. É uma obra que se passa durante a Segunda Guerra, e vai contar a história de três Adolfs diferentes. É muito legal, gente, isso aqui é incrível. Vale muito a pena conhecer. Quem escreve esse mangá é o Osamu Tezuka. E ele traz uma visão do Japão ali na Segunda Guerra. Então, é muito interessante. E eu devorei isso aqui. É muito bom mesmo. Vale muito a pena. Gente, estou aqui gravando, e aí eu parei pra pensar. Na verdade, eu li mais um livro no mês de abril, que eu tinha esquecido de comentar. Que é o primeiro volume da série The Witcher. Esse aqui é o último desejo desse autor, que eu não vou saber pronunciar, sem chance. É um autor polonês. E esse aqui é um livro de fantasia. É uma série, né? Eu acho que são oito livros. E é uma série que inspirou... Acho que tem uma série na Netflix, inspirou um jogo também. Enfim, não sei muito a respeito. Mas eu estava afim de ler alguma coisa mais tranquila, um livro mais de fantasia. E aí eu resolvi pegar essa série pra ler. Essa aqui é uma série que meu irmão gosta muito. E comecei a ler, então. Li no mês de abril o primeiro volume de The Witcher. E eu estou gostando. Esse aqui é um livro que vai contar... Não começa ainda uma história. Ele só tem alguns contos, alguns episódios da vida desse bruxo. E mais pra frente eu vou contando pra vocês o que eu vou achando. Mas é uma leitura bem gostosa, assim, pra fugir das coisas pesadas que eu ando lendo. Bom, agora sim, né? Foram esses os livros que eu li. E agora eu vou falar dos filmes que eu assisti, então. Que foi... Até que foi bastante coisa. Não sei quantos deram, mas foi ali uma quantidade razoável. O primeiro filme que eu assisti foi A Força da Natureza. Que é um filme com o Mel Gibson e com aquele ator que fez Da Natureza Selvagem. Eu não lembro o nome dele. Mas é um filme que vai contar a história de um policial que precisa desocupar um prédio. Vai ter um furacão ali, ele precisa desocupar esse prédio. E tem dentro desse prédio um ex-policial, que é o Mel Gibson, que ele se recusa a sair. E tem mais um velho que também se recusa a sair, todo esquisito. E aí ele tá tendo lá aquele problema pra tirar aqueles dois do prédio. E aí chega uma gangue de assaltantes. E eles querem furtar umas obras de artes que estão na casa desse velho. E aí é um filme de ação que vai ficar nessa briga. E aí entre eles, não é um filme incrível. Não é um filme nada demais. É um filme legalzinho pra passar o tempo. Um filme de ação, se você tá procurando aí algum filme de ação. Só pra... Ai, vou fazer minha unha, vou assistir ali um filminho. É legalzinho, mas nada demais. Depois eu assisti o documentário da Britney Spears. Que é o Framing Britney Spears. Que é um documentário que tá no Globoplay. Que vai contar um pouquinho sobre esse caso da tutela judicial. O problema que tem entre ela e o pai dela. É um filme bem interessante. É um documentário bem bacana. Eu gostei muito de assistir. Acho que ele tá recheado de informação. E recomendo bastante. Se você gosta da área jurídica. Ou se você simplesmente gosta da Britney. E acho que é bem bacana de conhecer. Assisti um filme de terror. Do Prime Video. Que chama The Boy. É um filme que conta a história de uma babá. Que é uma moça que ela recebe um emprego de babá. Numa casa distante. No meio do nada. Ela vai até lá. Aquela mansão toda. Ela vai conhecer então os patrões. Que é um casal de senhores. Já de idade. E eles falam pra ela assim. Que é pra ela cuidar do filho deles. Que eles precisam ir viajar. E o filho deles é um boneco. Ela acha aquilo tudo muito esquisito. Mas ela acaba entrando na onda. Que ela vê que eles tratam um boneco que nem gente. Ela fala. Vou ganhar pra cuidar de um boneco. Tô feita gente. Que emprego maravilhoso. Só que não é bem assim. É claro que não vai dar bom esse boneco aí. Não é boa coisa. Aí a gente tem o nome do filme em português. Acho que ficou Boneco do Mal. Mas é um filme de terror muito bacana. É um filme de terror que... Há muito tempo eu não vi um filme de terror tão bom. Então eu gostei. Gostei bastante. Parece que tem o 2. E logo logo eu quero assistir o 2 também. Porque eu gostei do filme. Gostei da história. Achei bem feito. Achei que o final do filme me surpreendeu muito. Foi por um caminho que eu não esperava. Então... Bacana. Gostei. Assisti um filme chamado... Uma Noite em Miami. Que é um filme recente. Que inclusive tava aí cotado pra ser... Pra ir pro Oscar. Enfim, não tenho certeza se foi. E é um filme que vai contar a história do Malcolm X. Do Muhammad Ali. Do Sam Cooke. Que era um cantor de jazz. E do Jim Brown. Que era um jogador de futebol. Os 4 são homens pretos. Que tão ali vivendo nos Estados Unidos. Acho que na década de 60, 70. Acho que na década de 70. E o filme se passa todo dentro de um quarto de hotel. Basicamente, o filme passa todo dentro de um quarto de hotel. Onde eles vão ficar ali conversando. E falando sobre questões sociais. Pais raciais. Sobre o movimento negro dos Estados Unidos. Pinta dos direitos civis. É um filme que eu gostei muito. É um filme que foi baseado em uma peça de teatro. Por isso que ele tem essa ambientação. Mais de só um cenário. Mas eu gostei pra caramba do filme. Achei o filme muito bem feito. Os atores são muito bons. E vale a pena assistir, viu? Assistiu um outro filme da Netflix. Chamado Por Trás da Inocência. Que vai contar a história de uma família super rica. E a mãe, né? Ela é uma escritora de livros de suspensos policial. E ela tá ali pra começar a escrever um novo livro. E dizem que quando ela começa a escrever um novo livro. Ela tem ali alguns problemas psicológicos. Ela vai então começar a escrever esse livro. E ela precisa de alguém pra cuidar das crianças dela. Dos filhos. Enquanto ela tá escrevendo o livro. Porque ela precisa se focar. Ela contrata então uma babá. Que é extremamente estranha. Porque ela é uma menina muito bonita. Novinha, assim. E ela parece ser super inocente. Frente a mãe. Mas quando ela tá sozinha com o pai. Ela é muito sexualizada. Ela já vira um mulherão. Então você não tá... A gente fica sem entender o que que ela quer. Se ela quer seduzir aquele pai. Não sei o que. Gente, o filme é péssimo. É muito ruim. O final do filme é um desastre total. É muito ruim esse filme. Eu não sei como eu consegui assistir até o final. Mas, nossa. Não percam o tempo de vocês. É muito ruim esse filme. Existe um outro filme da Netflix. Que ficou bem em alta ali quando ele saiu. Que é o Fuja. Que é um filme que vai contar a história de uma menina. Que ela tem diversas doenças. E algumas deficiências que impedem com que ela... Com que ela possa ser totalmente independente. Então, a mãe dela vive pra cuidar dela. E a gente vai acompanhar, então, a relação dessa mãe e dessa filha. Que parece ser perfeita. Mas a gente vai ver que, na verdade, é uma situação ali um pouco complicada. Eu não posso falar muito. Porque se eu falar qualquer coisa, já vai ser spoiler. Mas, assim. Eu não gostei do filme. Eu entendo porque as pessoas gostaram tanto do filme. Mas eu achei que o filme foi muito previsível. Não me surpreendeu em nada. Talvez... Não sei. Não me surpreendeu. Não gostei muito do filme. Até que a atriz que faz a filha... Ela é muito boa. Inclusive, ela realmente é cadeirante, né? Então, eu achei muito legal que eles pegaram uma pessoa que é cadeirante. Pra poder fazer o filme. Mas o filme não é bom. Eu não... Ah, sim. Pra mim. Não é bom. Eu não gostei. Aí, depois de ler A Negração. Eu fui assistir A Adaptação. Que é um filme que tem no Globoplay. E, assim. Eu achei a adaptação ok. Nada demais. É... Dispensável se você ler o livro. O que eu acho? Se você tem interesse em ler o livro. Em conhecer a história. Leia o livro. Vai ter tudo ali. Não tem necessidade de você assistir A Adaptação. Agora, se você não tem interesse em ler o livro. Aí, eu acho que vale a pena assistir o filme. Porque eu acho que é uma história que é importante a gente conhecer. Mas, se você quiser realmente ler o livro. Dispensa o filme. A adaptação não é nada demais. Eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens. Achei... Ai, não sei. Eu assisti o filme meio arrastado, sabe? Apesar de eu gostar muito da história. Eu gostei muito do livro. Eu assisti o filme meio ali... Ai, tá bom. Assisti um outro filme que foi indicado ao Oscar. Um filme com a incrível Viola Davis. Eu amo ela demais. E com o Chadwick Boseman. Acho que é assim que fala o nome dele. Que é o... A Voz Suprema do Blues. Esse é um outro filme que foi adaptado de uma outra peça de teatro. Então, ele também tem essa vibe de se passar todo em um ambiente único. No caso, ele se passa dentro de uma gravadora. Um grupo de jazz vai gravar um disco. E aí, a gente vai vendo aquelas tretinhas que tem entre o pessoal da banda e tal. Assim, a atuação dos atores está sensacional. É muito boa mesmo. Mas, eu não sei se eu gostei muito do filme. Achei meio arrastado também. Um pouco parado, assim. Não é muito a minha vibe. Apesar de eu gostar muito de peças de teatro, não foi muito a minha vibe. Mas, é um filme que vale a pena assistir pela atuação, pelos atores. Bom, vamos falar das séries que eu assisti no mês. Eu assisti, então, três séries no mês. A primeira é um documentário, uma minissérie da Netflix, chamada Explicando a Mente. Que são, acho que, seis episódios. E vai contar um pouquinho sobre os fenômenos da mente. Então, vai falar sobre... Tem um episódio que é sobre a memória. Tem um outro episódio que é sobre a influência dos psicotrópicos na mente. Sobre a influência da meditação na mente. Sobre sonhos. É uma série que eu gostei bastante. Eu gosto dessas coisas de ciência. E depois que eu tinha saído daquele livro de... Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Eu estava nessa vibe de ciência. Entender a mente. Entender o cérebro. É uma série que eu gostei. Que eu assisti rapidinho. Porque os episódios, acho que tem vinte e poucos minutos. É bem rapidinho de assistir. E eu recomendo, viu? É bem bacana a série. Eu acho que tem vários outros... Outras minisséries desse tipo. Explicando não sei o que e tal. É legal de conhecer. Comecei a assistir uma série que eu estou amando. Assisti a primeira temporada de The Borges. Que é uma série mais antiguinha. Acho que de 2011, 2010. É por aí. Não é uma série tão recente. Ela já está finalizada em três temporadas. Mas é uma série que vai contar sobre a família Borges. Na época ali do renascimento italiano. O patriarca da família, o Rodrigo Borges. Ele foi papa. Ele foi o papa Alexander VI. Se eu não me engano. E ele tinha diversos filhos bastardos ali. E aquela família meio que estava sempre muito... Era muito importante ali dentro da igreja. Só que de uma forma extremamente corrupta. Eles praticavam incesto. Eles praticavam assassinato. Eles só queriam o poder. Então, eles não valiam nada, basicamente. Mostra muito a corrupção dentro da igreja. Dentro do Vaticano. É uma série que eu estou gostando muito. Estou completamente apaixonada pelos personagens. Pela atuação. Por tudo. Recomendo muito. Se você ainda não assistiu The Borges. É uma série que vale muito a pena. Principalmente se você gosta de séries mais históricas. É uma série muito interessante. E para finalizar, assisti uma série incrível. Uma série de terror. Do Prime Video. Chamada Dan. Essa é uma série que vai... Pelo que eu estava lendo. É um projeto que vai ser estilo American Horror Story. Então, cada temporada vai ser uma história fechada. E o objetivo deles é mostrar o racismo nos Estados Unidos. Então, nessa primeira temporada, a gente vai acompanhar uma família negra que se muda da Carolina do Norte para Canton. Uma cidade na Califórnia. Na década de 50. E eles se mudam para um bairro de classe média alta. Classe média, assim. Onde só tem pessoas brancas. E eles são extremamente mal recebidos nessa cidade. Apesar do pai ser engenheiro. E ele conseguir um emprego numa empresa grande. Isso aí não importa para eles. Meio que eles são extremamente injustiçados em diversos pontos. A gente acompanha o pai sendo injustiçado no trabalho. A mãe sendo injustiçada no bairro pelas outras donas de casa. Que são todas brancas. As crianças sendo injustiçadas na escola. São duas filhas que eles têm. É uma história muito pesada. Mas é uma série muito bem feita. A forma com que a câmera segue os personagens em alguns momentos. Para poder dar aquela sensação de terror. Porque daí vai misturando alguns elementos sobrenaturais ali. Para causar o terror mesmo. É muito boa essa série, gente. É uma obra-prima. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Assim, se você gosta de séries de terror. Porque eu sei que muita gente não gosta de assistir coisas de terror. Mas eu gosto bastante. E eu estou super interessada. Super curiosa para ver o que eles vão fazer nas próximas temporadas. Porque eu gostei muito mesmo. Foi isso, gente. Essa foi a conclusão do mês de abril. Tudo que eu li, tudo que eu assisti. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.